Eu sou o Vilton Reis, escritor, roteirista de quadrinhos e professor de escrita criativa e hoje nós vamos falar sobre 5 dúvidas sobre criação de personagens um dos temas mais pedidos, que eu mais recebo dúvidas e que as pessoas mais querem saber afinal, personagem é tudo dentro da narrativa, o que você vai aprender nesse vídeo? como caracterizar o personagem sem ser muito prolixo, sem escrever demais como escolher o nome do personagem, como introduzir, como colocar o personagem em cena da história como dar uma personalidade única para o seu personagem, para não ter aquela história cheia de personagens todos iguais e como dar verossimilhança ao personagem, ou seja, como fazer com que ele pareça uma pessoa e não só um amontoado de palavras E por que é importante você aprender isso? Bom, seus leitores vão se apegar ainda mais aos personagens e não vão desgrudar das suas histórias lendo-as até o fim, se você entender os princípios que tem aqui nesse vídeo Seus personagens vão parecer pessoas reais, o que vai aumentar a imersão do seu leitor na história Então isso vai potencializar muito mais a sua história para que ela fique na memória do seu leitor E terceiro, toda boa história precisa de bons personagens Por melhor que seja o enredo, é o personagem que fica na memória do leitor Então fica nesse vídeo para você conferir aí todas essas dúvidas que se você não tem, talvez você ainda iria ter conforme você fosse avançando aí no seu caminho do escritor Mas que já vão estar respondidas aqui nesse vídeo, ok? Vamos lá então Primeira dúvida Como caracterizar o personagem sem ser muito prolixo? O que é prolixo? Aqueles escritores que escrevem cinco páginas para caracterizar o personagem Isso é ser prolixo Bom, você deve focar em trabalhar a dimensão física E não citação de características físicas do personagem O que se quer dizer com isso? Vocês certamente já leram aquele livro em que o escritor faz o que parece uma ficha de academia Eu sempre brinco que parece uma ficha de academia Porque o personagem aparece e ele diz Era um loiro alto, de olhos verdes, com mais de 1,80m de altura Parece uma descrição quase que jornalística ou policialesca, não sei E assim, isso é muito fraco em termos de ficção Isso aí qualquer um faz Qualquer um que está começando a escrever a primeira linha Isso aí qualquer um faz Mas eu lembro de uma história que eu li há muito tempo Era um livro de não-ficção Que era... Eu estou tentando... Ah, lembrei o nome da história Eu achei que eu não ia lembrar aqui no meio do vídeo E ia ficar feio, né? Isso aqui não estava no meu roteiro Mas eu resolvi aqui dar uma improvisada E eu pensei que eu não ia lembrar o nome do livro Mas é Na Natureza Selvagem Do John Krakauer Que depois virou aquele filme, né? Into the Wild Que é um filmaço com a trilha do Ed Vedder, né? E tem uma descrição de um personagem nesse livro Que não é um livro de ficção, um livro de não-ficção Que é descrito assim Quando fulano falava, as pessoas ouviam E essa é uma descrição incrível sobre o Ed Para apresentar um novo personagem Porque quer dizer que ele tinha uma autoridade Quer dizer que quando ele falava As pessoas paravam para ouvir As pessoas o respeitavam Olha aqui a apresentação de personagem Não é aquela coisa clichê, né? Aquela coisa padrão É algo único desse personagem Que nenhum outro tem dentro da história Então, você não precisa se focar Apenas em aspectos físicos do personagem Mas você pode trazer coisas Da dimensão física dele Por exemplo Se é muito característico dele ter um chapéu Você pode começar Dizendo que O João entrou na sala E sacou o seu chapéu Eu tenho uma cena na memória Do meu vô Eu perdi meu vô por parte de pai Quando eu tinha 6 anos de idade E a cena que eu tenho na memória É ele entrando Pela porta de trás Da casa Era uma casa Num lugar bem rural E aí ele tirava o chapéu de couro Que ele usava E pendurava na parede E aí bem velhinho Aquele cabelinho bem branquinho Ele morreu aos 90 anos de idade Então Eu imagino eu Se eu fosse descrever essa cena Dentro de uma história de ficção Talvez eu falaria Como sempre fazia O ancião entrou pela porta dos fundos Calmamente tirou o chapéu E pendurou No prego Colocado na parede Que sempre esperava Pelo seu chapéu Alguma coisa assim Sabe Você já dá todos os elementos De algo que é tradicional Ele entrar pela porta dos fundos Mostra que ele é uma pessoa humilde Sabe Você não Para pra dizer essas coisas Você mostra essas coisas E é dessa forma Que se apresenta um personagem Outra coisa que você pode fazer também É apresentar um personagem Pelos olhos de outro personagem Porque aí A gente é influenciado Pela visão daquele personagem E aí a gente tem uma percepção Do que representa O personagem A Para o personagem B Essa também é uma forma Bem bacana De apresentar um personagem Sem ser muito prolixo Segunda dúvida Como escolher o nome do personagem Isso é uma dúvida Assim de muita gente E assim Eu vou falar que Eu O meu método É mais pelo ouvido mesmo Eu escolho nomes A partir do som Que eu gosto Então não é um método Que eu possa explicar Para vocês Em detalhes Assim Para vocês aplicarem É um método Muito baseado No meu gosto pessoal Não tem algo profundo Então assim Se você tem dificuldade A primeira coisa Que eu indico É você entrar em sites De significados de nomes Porque se você for no Google E digitar assim Sites Nomes de homens Nomes masculinos Nomes femininos Nomes masculinos africanos Nomes masculinos americanos Nomes femininos alemães Você vai ter listas E listas de nomes E muitas dessas listas Elas tem o significado Desses nomes Dentro dessas culturas Então você pode Trabalhar a personalidade De um personagem Em cima do significado Do nome dele Até tem uma cena Bem legal Do filme Pulp Fiction Do Tarantino Em que Um personagem Pergunta para o outro Ah E você Qual que é o significado Do seu nome E ele diz Na América Os nomes não têm significado É uma coisa interessante Assim Porque Na nossa cultura contemporânea Muitas pessoas Não dão assim O nome Para o filho Pensando no significado E a gente pode fazer isso Ou não Nas nossas histórias de ficção Não tem jeito certo E errado Nessa questão Uma dica que eu dou Porém É você variar As iniciais Dos personagens E também O tamanho Do nome Dos personagens Por exemplo Você não deveria Escrever uma história Que tenha Três personagens Principais Que são o nome João José Jacó A não ser Que seja Para fins cômicos Aí até vai Porque assim É algo que vai Confundir um pouco O leitor Assim Quatro nomes Três nomes Que começam com J E que tem quatro letras Poxa Sabe Não diferencia Muito Agora se um deles For José O outro for Antônio E o outro for Carlos Né Tô pegando nomes Bem comuns Assim Só pra dar exemplo Isso já diferencia Bastante Uma coisa Que eu gosto De fazer Em histórias Contemporâneas É pegar um nome Que não seja Muito comum Como esse Que eu citei Mas que Ao mesmo tempo Não soe Muito estranho Por exemplo Ah vou criar Um personagem Aqui Um brasileiro Se eu chamar Ele de Juan Tudo bem É um nome Que tem uma sonoridade Que vem do espanhol E tal Mas já é um nome Bem adaptado No português Bem utilizado É um nome Diferente Pro meu personagem Né Até no meu Livro eu tenho um personagem Que chama Kawan Né É um nome De origem indígena Né Mas que já é Bem adaptado Aqui no Brasil Bastante utilizado Assim Pela sociedade em geral Que não tem ligação Com o povo Com povos indígenas Então Você colocar Esse nome Vai ajudar Que esse personagem Não seja Um nome muito comum Mas que também Não seja Uma coisa bizarra Tipo você ter Sei lá O nome de um Personagem brasileiro Com o nome Sei lá Ryu Né Que seria um nome Japonês Até pode ser que tenha Mas aí você vai ter que explicar O porquê que ele Ganhou esse nome Aqui no Brasil Então tem tudo isso Pra você se pensar A respeito De um nome De um personagem E a minha última dica É uma coisa que eu faço muito Né Diga o nome do seu personagem Em voz alta E tenta perceber Se esse nome Transmite aquilo Que você pensa Daquele personagem Vou dar um exemplo Por exemplo Jerônimo Pô Jerônimo É o nome De um personagem Forte Né Valkíria Valkíria É o nome De uma personagem Poderosa Né Então Tem nomes Que Mesmo que você Não saiba O significado Deles Parece que A sonoridade Deles Te transmite isso Tá Eu sei que vai ter Gente que é mais Sensível a essa Questão E vai perceber Melhor isso E vai ter gente Que não tem sensibilidade Nenhuma pra essa questão E isso não quer dizer Que você não deve escrever Tá Você deve escrever sim Escolhe o nome Com outros critérios Defina os seus critérios Pra escolher nome Mas se tiver muito difícil Usa a lista aí De sites de nomes De personagens E pronto E mete ficha E não fica travado Na história Por causa disso Terceira dúvida Como introduzir o personagem Na história Tá Como colocar O personagem Em cena Eu já falei um pouquinho Disso em outra dica Né Mas Você deve usar A regra do mostrar Em vez de contar Eu quando eu comecei A escrever Eu tinha assim Um mau hábito Né De cada personagem Que entrava em cena Eu pegava E parava a história Pra dar um histórico Daquele personagem Eu devo ter lido Algum escritor Que fez isso E como eu tava começando Não tinha muito critério Do que era bom Ou do que era ruim O que era interessante O que não era interessante Eu comecei a emular isso Né Até que Eu fiz uma leitura crítica Com um escritor mais experiente Que é algo que eu recomendo Que vocês façam Eu presto esse serviço De leitura crítica também E aí ele me falou Vilton Isso não é legal Porque você para De contar a história Para dar um passado Daquele personagem Mostra esse passado Conforme a história For avançando Né Então quando você Introduzir esse personagem Pense em criar Uma cena de apresentação Que nada mais seja Do que uma situação Que revele Como o personagem Age em uma situação comum Né Se for no começo da história Lembrando que se for antes Que o incidente inicial Da história aconteça Se você não sabe O que é incidente inicial Pesquise Que eu tenho vídeos Aqui no canal Né Eu vou tentar Botar aqui no card Se você estiver vendo No youtube Falando sobre Estrutura de três atos Né E é algo que eu Aqui eu falo mais De uma forma mais rápida Aqui no youtube E nos meus vídeos E no meu curso Caminho do escritor Eu falo de uma forma Bem mais aprofundada A gente tem aulas E aulas estudando Estrutura de três atos Então Antes Quando você vai apresentar O personagem No começo da história Mostra uma cena Que mostra Quem ele é No mundo comum dele Então Se ele for um personagem Uma pessoa comum Que trabalha Não sei Numa padaria Ou que é um uber Sabe Você mostra ele Numa situação comum De dia a dia Mostra como é que ele age Como é que ele é Normalmente e tal Ah Se ele for um super herói Digamos que eu fosse Escrever a história Do superman Pô Eu ia mostrar A primeira cena Que eu ia mostrar dele Sei lá Ele evitando Que um avião caia Como até tem Em um dos filmes Mais antigos Do superman Porque esse é O mundo comum dele E aí Com uma cena Eu mostro Quem ele é Como ele age Como as pessoas Olham pra ele Como ele é Na questão física Na questão física Social Psicológica Eu mostro isso Com uma cena Com relação A personagens Secundários Procure Com uma descrição Ou fala dele Demonstrar Sua personalidade Com uma descrição Por exemplo Quando O rei O rei Carlos Entrou na sala Todos se levantaram Ou Quando o rei Carlos Entrou na sala Ninguém fez caso De fazer referências Fazer reverências Pô O que que isso diz Sobre o rei Carlos Que ele não é respeitado Que ninguém Dá bola pra ele Que rei É só o título Porque talvez Ele seja o bobo Da corte Então Quando você Demonstra A partir Às vezes Do olhar Das outras pessoas Como é Aquele personagem Você já dá Todas as pistas Pro leitor E isso É legal Isso é bem interessante Em termos de ficção Se os personagens Estiverem bem definidos Eles vão se comportar Cada um A sua maneira Então Quando você estiver Planejando A sua história Trabalhe bem Pra definir Como é Cada personagem E assim Quando você precisar Introduzir Um personagem novo Que não estava Na história Com uma ação Com uma fala Você já consegue Mostrar pro leitor Quem é Aquele personagem Seja o secundário Ou seja o principal Quarta dúvida Como dar Uma personalidade Única Para o personagem As pessoas Me perguntam isso Ah, Vilton E isso era um erro Que eu cometia Muito também Quando eu comecei A escrever Pelo menos 18, 19 anos Eu Na época Eu tinha depressão Era muito antissocial E tal Então Todos os meus Protagonistas E até os personagens Secundários Eles eram Pessoas muito Pessimistas Fechadas em si mesmas Depressivas Antissociais Eram Todos reflexos De mim Mas todos Reflexos iguais Sendo que Isso era uma cegueira Da minha parte E por um acaso Eu tirei o óculos Bem na hora Que eu falei isso Mas isso era uma cegueira Da minha parte Porque Um ser humano Ele não tem uma faceta Só Ele tem várias facetas E quando a gente Se propõe A criar personagens A gente pode utilizar Modelos psicológicos Para criar Personagens diferentes Você pode usar Por exemplo Os tipos psicológicos Jungianos Que é o extrovertido Introvertido E para cada um Desses dois Ele cria mais Quatro tipos psicológicos Que é algo Que eu ensino Também no curso Caminho do Escritor Mas você pode usar Outros modelos Até signo Você pode usar Você bota Signo ariano No personagem Eu não entendo Nada de signo E também não acredito E quem acredita Tudo bem Respeito Cada um acredita No que quiser Mas você coloca O signo de touro Qual mais que tem? Capricórnio Sei lá Touro Capricórnio Tem mais algum bicho Aí no signo Não sei Você coloca E você usa As características Daquele signo No seu personagem Porque não existem Personalidades únicas Mas réplicas De personalidades Humanas Um site bem legal Também que tem É o 16 Personalities E aí É outros arquétipos Assim que eles usam Para definir Os personagens Dica O importante É cada vez Que você for sentar Para escrever Uma cena Você vê Ah, nessa cena aqui Vai ter a personagem Sofia E a personagem Joana Pô Eu vou dar uma conferida Lá no meu planejamento Para ver Como é que é A personagem Sofia E como é que é A personagem Joana Ah, a personagem Sofia Age assim A Joana age assim Então quando eu vou Sentar para escrever Eu dou aquela conferida E escrevo a cena Com isso em mente Porque não adianta Você montar Um planejamento Montar a ficha De personagem Fazer todo um descritivo De como é o personagem A, B, C, D Sei lá Y, W E aí você esquece Deixa isso para lá Então foi trabalho em vão Então Sempre antes de escrever Dá aquela conferida Na ficha do personagem Para poder Escrever um personagem Incrível Um personagem real Um personagem que Tenha as características E formas de ser Diferentes Ok? Vamos lá então Quinta dúvida Última dúvida Como dar Verossimilhança Ao personagem Tá Uma dúvida muito Frequente Saber se ele é Verossímil Se ele é capaz De convencer o leitor Que ele parece Ser uma pessoa real E não Um simples Personagem De ficção Essa é a pergunta De um milhão de dólares Para quem escreve Por que que é a pergunta De um milhão de dólares? Porque é o que vai definir Se o seu personagem Convence ou não O leitor Então É uma dúvida Pô Extremamente Válida Tá Porque O que que define Para o leitor O que que faz o leitor Se identificar Ao ponto de Ele fazer aquele Pacto Com o escritor Vocês sabem disso Quando o leitor Começa A acompanhar Uma história Seja um filme Seja um quadrinho Seja Uma peça de teatro Seja Um livro De ficção Ou de não ficção Ele faz um pacto Com o autor Daquela obra Qual que é o pacto? O pacto Da suspensão De descrença O que que é isso? Quando eu vou A Alice No País das Maravilhas E eu leio O que surge O gato de Chichare Que é um gato De fumaça Eu não pego E paro de ler E falo assim Ah, mas o gato De fumaça Não existe Imagina Ah, eu tô lendo Sei lá Tô assistindo Matrix E aí de repente O Neil sai Da Matrix E aí eu fico Ah, mas isso Não existe Na realidade Não Quando a gente Senta pra ler Uma obra A gente faz um pacto Com o autor Daquela obra De fazer a suspensão De descrença Agora O que que acontece Que às vezes A gente Tá no meio Da história E fala Puta Isso aí Não faz sentido Não faz sentido Nenhum É porque A maioria das vezes Esse é o grande problema Tá É porque a gente Não se identificou Com o conflito Daquele personagem Então a gente Não se importa Com aquele personagem De modo que a gente Começa a reparar Nas outras coisas Da história Ah, que coisa estranha Aquilo lá, né Ah, nada a ver Esse personagem A gente perdeu A ligação Com o conflito Do personagem Porque se o leitor Não acreditar Naquele conflito Ele não vai se identificar Com a sua história É simples Na verdade Então Para que você Construa uma história Que seja verossímil Você precisa Que o leitor Se identifique Com o conflito Quais são Os conflitos Que existem Tá Basicamente São seis tipos De conflitos Que existem Nas histórias O primeiro É o personagem Contra Outro personagem Então Conflitos de personagens Ou entre heróis E vilões Ou entre amantes Como o Romeo e Julieta Do Shakespeare Então Todo mundo Já vivenciou Esse conflito E se for bem construído Dificilmente O leitor Ou o telespectador Dependendo do tipo De história Que você estiver criando Não vai parar Para assistir Outro conflito Que existe É o personagem Contra a sociedade O personagem É vítima da sociedade Como Winston Smith Em 1984 Do George Orwell Outro tipo De conflito É o personagem Contra a natureza Quando uma catástrofe Natural O elemento Da natureza Muda a vida Do personagem Como Os filmes Por exemplo Não olhe para cima Com aquele filme Leonardo DiCaprio Há um conflito Do homem Contra a natureza E também Do homem Contra o homem Porque é o homem Ou até do homem Contra a sociedade Porque é como Aquela sociedade Reage Ao conflito Com a natureza Ou Um exemplo literário O Moby Dick Do Herman Meville Cujo conflito É do homem Contra as forças Da natureza Outro conflito Que existe Também É do personagem Contra a tecnologia O personagem Enfrenta os resultados Ameaçadores Da ciência Que estão Além do seu controle Como o Frankenstein Da Mary Shelley Outro conflito Que existe É do personagem Contra ele mesmo Aquele conflito Aquele conflito Interno A luta interna Do personagem Um exemplo disso É o Raskunnikov Em Crime e Castigo Do Dostoyevsky E por fim O último conflito É do personagem Contra o sobrenatural A fonte do conflito É o sobrenatural E aí Existem Várias histórias Como as histórias De terror O palhaço Que aterroriza As crianças Em It A coisa Do Stephen King Então Se o leitor Não se ligar Com o conflito Que aquele personagem Está vivendo Ele não vai Ele vai se distrair Da verossimilhança Da história E aí você Perdeu o seu leitor Então É basicamente Isso O fundamental Para que você Mantenha O leitor Nessa história Antes de eu Encerrar o vídeo Deixa eu fazer Um pedido Para você Eu quero fazer Mais vídeos Sobre dúvidas Sobre personagens E também Sobre outros temas Cinco principais dúvidas Ou até mais Principais dúvidas Sobre um tema Então se você Tiver sugestões De tema Coloca aqui embaixo Nos comentários E se você quiser Comentar sobre qualquer ponto Coloca também Aqui embaixo Nos comentários Se você gostou Desse vídeo Assina o canal Ativa as notificações E deixa o seu like Nesse vídeo Caso conheça alguém Que possa se interessar Por esse tema Ou participe Em algum grupo De escritores Envia o link Do vídeo E se você quiser Me apoiar financeiramente Para que eu continue Esse trabalho Acesse Catarse.me Barra Escrita Criativa E faça Sua contribuição Esse é o nosso vídeo De hoje E até o próximo E se você quiser